A gente abre a edição de hoje com as atualizações da Operação Nacional de Combate à Pedofilia. Segundo a polícia, entre os investigados estão pessoas acima de qualquer suspeita, entre elas advogados e profissionais das áreas da saúde e da educação. Nas regiões oeste e noroeste paulistas, sete cidades foram alvo das investigações. A polícia agora vai analisar o conteúdo pornográfico apreendido. Segundo as autoridades, computadores, celulares e outros equipamentos usados pelos suspeitos para baixar, compartilhar e armazenar conteúdos de pornografia infantil foram apreendidos durante a operação e agora serão analisados. Eles fazem monitoramento de todos os computadores, de todos os IPs que baixam esse tipo de pornografia infantil. Mas como eles geralmente ficam muito escondidos, às vezes eles vão ter que fazer uma varredura mais profunda em todo o equipamento para verificar se há ou não esses vídeos mesmo. Esse material é encaminhado à atitude criminalística e ficamos aguardando o laudo. A Operação Luz na Infância 2, realizada pelo Ministério da Segurança Pública, teve a parceria das polícias civis do Distrito Federal e de 24 estados. Foram realizados cerca de 500 mandados de busca e apreensão de arquivos de pornografia infantil. Na região oeste de São Paulo, três mandados e duas prisões foram realizados em três municípios. No noroeste paulista, a polícia encontrou suspeitos envolvidos no crime. Na região de Rio Preto, foram dois mandados. Uma pessoa foi presa em flagrante. Em Arassatuba, a polícia realizou quatro mandados de busca e apreensão. E duas pessoas foram presas em flagrante. Esse pessoal que mexe com esse acesso na internet, eles acessam o submundo da internet, da rede. Nós temos o pessoal técnico qualificado da polícia civil. A partir do momento que ele observou que nós chegamos, íamos chegar no conteúdo lá escondido na pasta, ele acabou cooperando e apresentando algumas imagens lá de conteúdo pornográfico infantil. Os casos de pedofilia no país acontecem diariamente. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, uma em cada cinco meninas e um em cada 13 meninos são vítimas de abuso sexual. É uma pessoa que eu deveria confiar, é uma pessoa que deveria me transmitir segurança e não conseguiu fazer isso. Então, o principal trauma é na confiabilidade. Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou me relacionar com outras pessoas se as principais pessoas que eu deveria confiar romperam esse vínculo? Então, geralmente, o maior trauma é nesse sentido. Então, eu acho que quanto mais a gente falar disso, mais a gente vai conseguir proteger quem está passando por isso. Segundo a polícia, o caso de cada envolvido vai ser analisado individualmente. Os suspeitos podem ficar presos ou, dependendo da situação, a fiança pode chegar a R$ 13 mil. R$ 15 mil. Então, eu acho que o caso de cada envolvido vai ser analisado individualmente. Obrigado.